Vem, gente! Vem pra nossa festa! Vem me conhecer! 59ª Festa do Folclore da Imaculada E aí Vamos lá. 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 Boa tarde a todos. Espero que estejam gostando. A gente falar um pouquinho da Favuta é sempre bom. O IMPRA, que é um patrimônio histórico de Itaubaté e cultural. A gente costuma mais ter a nossa joia de Itaubaté, que sempre pode estar nos representando bem, tanto nas cidades aqui no Brasil e internacionalmente. Graças a Deus. A gente tem um processo de renovação, muitos aqui já são novos, mas a gente tem aí em 2015, graças a Deus, conquistamos o título mundial, um campeonato europeu na Alemanha e o mundial na Dinamarca. Em 2017, nos Estados Unidos, tivemos também uma grande participação com vários títulos de campeonato de batalha de permissão. A gente teve títulos com a Color Guard, a gente teve títulos de paradas festivas. São coisas que a gente só tem que agradecer à Prefeitura Municipal Itaubaté, a figura do prefeito que sempre nos apoiou, a nossa Secretaria de Turismo e Cultura, nosso secretário Márcio Carneiro. E eu que tenho o privilégio hoje de estar trabalhando dentro da cultura, como gestor de cultura, poder fazer o que gosta, e poder estar acompanhando o trabalho desses meninos. Queria fazer um convite aqui a todos, quem puder, as crianças que queiram estar fazendo parte dessa família famuta. Os nossos ensaios acontecem todos os sábados, a partir das 14 horas, lá no CEDES, lá na Escola do CEDES, no Centro Educacional de Desenvolvimento lá. A gente tem um espaço lá no qual nós otimizamos. Então, as crianças, a partir dos 12 anos, que queiram participar, estejam à vontade para ir lá assistir nossos ensaios. é aberto ao público, não tanto para a questão musical, questão de as meninas que gostam da parte do balé, o pessoal da Color Guard, então fica aberto a todos. É sempre um privilégio a gente estar fazendo parte das grandes festas aqui em Itaubaté, e é um orgulho para a gente, a gente estar podendo mostrar um pouco do nosso trabalho. A gente vai tocar mais uma música, é isso? A gente tem aqui nosso regente, o Renan Salles, é a última? É a última peça, e a gente espera sempre o ano que vem a gente estar podendo voltar aqui para a gente apresentar cada vez mais essa festa de folclore. Isso aqui é folclore, né? A gente tem uma história de mais de 45 anos de história. Tudo que acontece aqui dentro aqui da festa democrática é folclore, é um folclore da cidade de Itaubaté. A gente só tem a agradecer, um abraço ao acolhedor de todos vocês. O nosso muito obrigado, Faruta. Urra! 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 Abertura 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 Aplausos Maravilha brilhante a Aplausos Aplausos Aplausos